Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia Ela sempre no corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu É fácil chegar falando o que quer, respeito mamãe, a minha mulher Atrás da tela tu não sabe irmão, que o comentário escroto parte um coração Tu tem 46, mas vendi de profissão, não é mais um menino, devia ter noção Devia ter noção Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia Otário, não vai mais falar da mãe da minha asmaria E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista, amadou um cuzão Se você prega e não faz, não vem apostar a bomba branca da paz Poderia estar aqui, falando de coisa boa, amanhã é aniversário da minha patroa Ela é dona da Whipig, mulher forte e guerreira, base da minha vida, minha base perfeita Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia Otário, não vai mais falar da mãe da minha asmaria E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista, amadou um cuzão Se você prega e não faz, não vem apostar a bomba branca da paz Esse é o canal, aqui é funk, copia não comédia